São João é Natal de nordestino, menos fé, mais gente, nem melhor, nem pior, apenas diferente. Há quem não entenda, mas aí não adianta nem palavra, nem novena, melhor tocar sanfona, porque de acorde em acorde, quem sabe o entendimento venha à tona. O xililique de um triângulo pode ser também de boa valia, sonoro, raiz, junino, feito milho escorrido no cubo da pia. Fole no lombo, triângulo na mão, esquecer da zabumba? Ah, seria até maldade com o baião. Pronto, trio nordestino, tudo organizado, triângulo, sanfones, zabumba e São João quase explicado. São João é Natal de nordestino, menos fé e mais gente, nem melhor, nem pior, apenas diferente.